Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 25 de outubro. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser votada hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados. Para o governo, a medida é considerada fundamental para o país voltar a crescer. Ontem à noite, o presidente Michel Temer se reuniu com a base aliada para conversar sobre a PEC, como informa o repórter Ney Pereira. O coquetel aqui na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi para reafirmar a união da base do governo para votar o segundo turno da PEC que limita os gastos públicos. Participaram do encontro o presidente Michel Temer e ministros. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, é necessário o apoio de ao menos 308 dos 513 deputados. Na votação em primeiro turno na Câmara, o projeto teve o apoio de 366 parlamentares. Deputados e ministros que participaram do encontro estão confiantes de que o projeto será aprovado. Nós estamos animados de tentar manter os 366, que realmente é um dos placares mais elásticos que teve uma proposta de emenda constitucional nos últimos anos na Câmara. É mais uma reafirmação da base do governo, então eu acho que não vai ter grandes problemas, não tem nenhuma dissidência, nem ninguém com posição diferente do que já tinha. Em uma primeira medida, de um conjunto de outras que nós temos que aprovar, desse novo ajuste fiscal, que com certeza vai possibilitar o país a voltar ao gráfico do crescimento e, acima de tudo, a voltar a ter a estabilidade econômica. Olha, e outra medida considerada importante para o governo é o projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora exclusiva do pré-sal. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que traz as informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi Thaisa, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem três destaques ao projeto de lei que desobriga a Petrobras de ser operadora exclusiva do pré-sal no regime de partilha na exploração de petróleo. O texto principal foi aprovado no dia 5 de outubro e agora os deputados ainda precisam analisar um destaque para concluir a votação do projeto. Para o presidente da Petrobras, Pedro Parente, a medida é importante para atrair investimentos para o setor de óleo e gás. O simples fato de mudar de obrigação para direito de escolha já é uma vantagem para a empresa. Mas é importante mencionar que é uma vantagem não só para a empresa, é uma vantagem muito grande para o país também, porque dadas as restrições financeiras que a empresa vive, nós não teríamos condições de investir no pré-sal e desenvolver o pré-sal na velocidade que ele pode ser desenvolvido. Então isso é muito bom para o país porque nós vamos ter a condição de atrair investidores para explorar outros campos em paralelo com a Petrobras. E é importante que se diga que o recurso investido em cada campo, cerca de 50% ou quase metade dele vai para os governos sob a forma das mais diferentes receitas. Então seria muito ruim para o país se a Petrobras continuasse obrigada a ser o único operador do pré-sal. A Petrobras, uma das maiores empresas de capital aberto do país, assumiu uma forte trajetória de recuperação. As ações preferenciais da companhia subiram mais de 160% este ano. O valor de mercado da empresa saltou de quase 70 bilhões de reais em janeiro para 242 bilhões de reais. Esse movimento de alta, segundo especialistas, teve como ponto de virada a mudança na política macroeconômica. Quando nós falamos de uma empresa do tamanho da Petrobras e por que ela vem se recuperando, por que seu valor de mercado vem se alterando e você percebe isso no preço das ações, isso tem uma explicação muito clara. Nós estamos falando de uma empresa que passou por um processo de gestão, de governança extremamente deteriorado, onde você tinha uma influência política muito forte, que levou inclusive a todo esse processo de exaustão da empresa. E nós agora temos um gestor com um perfil técnico, uma pessoa competente, uma diretoria comprometida e sem interferência política. Você não pode submeter uma empresa do porte da Petrobras a uma camisa de força. E a questão de você permitir que o preço oscile, isso dá uma visibilidade muito grande para o gestor e dá uma visibilidade positiva para o investidor e principalmente para os acionistas. Eu diria que essa questão de você deixar que o preço do produto oscile ao sabor do mercado, esse é o caminho que uma empresa que quer se firmar, se tornar cada vez mais competitiva, tem que adotar. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião às 10h30 com o senador Valdir Raup e ao meio-dia com o prefeito eleito da cidade de São Paulo, João Dória Júnior. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E o governo determinou vistoria em barragens na região de Mariana, em Minas Gerais, afetada pelo rompimento da barragem de Fundão. Nós vamos ao vivo até a Esplanada dos Ministérios, onde está a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, bom dia para você. Quais são as suas informações? Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. Olha, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, reuniu-se nesta segunda-feira com o diretor de projetos da Samarco Mineração e com o presidente da Fundação Renova, que é a instituição criada para conduzir a recuperação das áreas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Minas Gerais. No encontro, foram discutidas as ações já implementadas para reduzir os danos do acidente, que no mês de novembro completa um ano. Também foram discutidos os planos de ação para minimizar os efeitos da chuva que estão previstas para chegar à região já no próximo mês. O ministro determinou que uma equipe da Defesa Civil façam vistorias nas áreas atingidas. sete municípios próximos à Mariana também receberam alertas sobre a importância de serem feitos planos de evacuação. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto